18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, a equipe da TV Cidade vem em busca de informações a respeito das ocorrências do final de semana. O comandante do 18º falou com a nossa equipe a respeito dos casos que aconteceram aqui em Presidente Dutra e também na região. Como destaque, a apreensão de um homem que era foragido da polícia em um posto de combustível aqui da cidade. Vamos ouvir. Perfeitamente. É um final de semana que, concomitantemente com a política que a gente está enfrentando aqui nas 14 cidades, que compreendem aqui a área do 18º Batalhão, voltou aqui em algumas cidades, tanto aqui como em Dom Pedro e Tum Tum, voltou a questão das casas de festa, das festas nas cidades. E a gente desencadeou uma operação de saturação em toda a área da nossa região de forma que contemplasse essas cidades, as principais cidades aqui da nossa área, com pelo menos mais duas viaturas. Acontece que, com essa concentração, a gente teve algumas ocorrências, com essa questão de muita baderna, com outra questão de festejos após o horário estabelecido pelas licenças que autorizam essas festas. E uma dessas abordagens, na BR do Adormeia, no posto planal, a gente conseguiu prender um elemento que mandava de prisão. Um elemento que mandava de prisão. Ele estava lá nessa festa, lá nesse posto, e ao se abordar dele ainda resistiu, mas os policiais, utilizando os meios necessários, conseguiram prender esse elemento que foi apresentado na Delegacia Regional, daqui de presente do outro. Foi um final de semana muito produtivo para o 18º Batalhão, quanto à questão de armas apreendidas. Na cidade de Dom Pedro, no sábado, em operação lá, em diligências por lá, a guarnição, ao avistar um elemento com tornozeleira, na tentativa de abordar, o mesmo servadio do local, deixando no local uma arma de fabricação artesanal, mas que calça calibre 22, potencial ofensivo muito grande dessa arma de fogo apreendida. E durante a diligência na casa do suposto meliante lá, que se evadiu durante a abordagem, e foram encontradas mais duas armas de fogo. Em Governador Luiz Rocha, a gente teve também a apreensão de mais duas armas de fogo. Dois elementos de uma moto em atitude suspeita, ao serem abordados, se evadiram. Entretanto, no local onde eles estavam, encontramos mais duas armas de fogo. Infelizmente, também lá no Governador Luiz Rocha, a gente teve mais um homicídio, num povoado São João do Amata, e nessa ocasião, a vítima se encontrava também armada. E foi mais uma arma de fogo que foi encontrada com a vítima, infelizmente. A polícia militar ainda não conseguiu prender o meliante que efetuou esse homicídio. A vítima era da cidade de São Domingos. E as investigações continuam, para a gente identificar o acusado de ter efetuado esse homicídio. Essas foram as informações do final de semana na região central do Maranhão. Daqui a pouco eu volto aqui do 18º BPM, trazendo informações aí com o comandante a respeito de motocicletas, barulhentas e também de uma ação da polícia, uma ação social da polícia. A gente segue dos estúdios. A gente segue dos estúdios.